Estamos de volta ao vivo para toda a região e olha só, após mais de uma semana, a Prudente Urbano, que é a antiga operadora do transporte coletivo em Prudente, finalmente cumpriu a decisão judicial e liberou os dados dos cartões de passes dos passageiros. Vou falar com o Nakato mais uma vez, agora vai começar a migração, Nakato, dos dados, né, do sistema da Prudente Urbano para o sistema da Sol Prudente. Conta pra gente. É isso mesmo, Casa Grande. Depois de uma análise que o Executivo falou que já começou a fazer nesses dados que foram informados pela Companitur, Prudente Urbano, então aí faz toda essa análise assim que concluir, né, para ver se as informações, elas são realmente fidedignas, né, e elas cumprem ali com todos os critérios, os requisitos, enfim, a Prefeitura disse que após isso, ela faz aí o início, né, o processo de migração desses créditos, das informações, para a nova prestadora do serviço. Agora, enquanto isso, claro, né, a população que depende ali do ônibus e tem direito ao passe, mas o benefício e não estava conseguindo usar, né, por conta dessa troca de empresa, de todo, né, essa situação que acabou sendo causada, essa população ainda vai ter que ter um pouquinho mais de paciência, esperar um pouco ainda, a dor de cabeça ainda não acabou, porque até que essa migração, ela seja concluída, né, o pessoal vai ter que continuar ali dando um jeitinho de pegar o ônibus, né, sem pagar a tarifa de R$ 4,25. Mas, queira ou não, acaba sendo também uma preocupação a menos para o poder público aqui em Presidente Prudente, para a Secretaria de Mobilidade, né, que estava aguardando esses créditos, enfim, as informações, né, da Companitur, que havia inicialmente um pedido da Justiça de 48 horas para a entrega dessas informações, a empresa entrou com uma liminar pedindo mais 48 horas, né, e agora acabou cumprindo, então, essa decisão aí da Justiça, informando esses dados à Prefeitura, que, então, começa a fazer essa análise das informações e, posteriormente, isso deve acontecer já nos próximos dias, né, segundo informou o Executivo, dessa migração dos dados para que a população possa, então, de fato, usar o benefício é que tem direito, casa grande. Exatamente, até porque a pessoa tem o cartão, está lá com ele na bolsa, na carteira, enfim, não consegue usar porque o sistema é incompatível. Depois da conformidade do sistema, pessoal, aí vai ser feita a migração do cartão, quer dizer, o cartão da Sol Prudente Urbano vai ser substituído pelo cartão da Sol Prudente, para que a pessoa consiga utilizar nos ônibus da Sol que estão circulando por meio de um contrato emergencial na cidade. Isso deve colocar um ponto final aí nesse embrólio, até porque a pessoa que tinha o saldo não consegue, tem que pagar a tarifa no dinheiro, muitas das vezes não tem esse dinheiro em mãos e acaba sofrendo bastante, né. É a novela do transporte que a gente tanto fala, dia após dia com novos episódios. Esperamos que esse seja um dos últimos, pelo menos, para colocar um ponto final na temporada Prudente Urbano. Obrigado, Nakato, pelas informações.